Música Senhoras e senhores, aqui é o Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre mercado financeiro e o segundo link que está na descrição será referente ao robô de operações que eu utilizo, então caso você queira conhecê-lo, acesse aí o link do tutorial. Bom meus amigos, sabemos que a Empiricus é famosa por seus comerciais impactantes, como o caso da Bettina que ganhou muito dinheiro em muito pouco tempo e no fim das contas as coisas não eram bem como pareciam, né? Em abril foi aberta uma representação no Ministério Público alegando inclusive propaganda enganosa referente a outro assunto ainda e agora mais uma treta em relação à empresa. A Justiça de São Paulo condenou a Casa de Análises Empiricus a transferir 12 unidades da criptomoeda Shilink a um antigo cliente ou pagar 3.1 mil reais, que é o valor atualizado do ativo com a correção em juros e tal e a decisão foi publicada no Diário Oficial do Estado e ainda cabe recurso. E conforme os autos do processo, em agosto de 2019, o consumidor contratou da empresa o curso Exponential Coins. Pelo preço de 2,3 mil como bônus, a Empiricus disse que enviaria 12 links para o cliente e não cumpriu a promessa. E segundo o cliente, a Casa de Análise não transferiu os ativos digitais até dezembro daquele ano por causa de todo o desgaste quantitativa de aquisição das moedas. Então ele decidiu cancelar o pacote e acabou ficando sem os criptoativos prometidos. Na ação, a Empiricus disse que não enviou as altcoins porque o consumidor preenche o formulário errado e não enviou o endereço correto da carteira. Mas vejam só, o que aconteceu é que o cara informou o endereço da casa dele ao invés do endereço da carteira. E no processo, a Casa de Análise disse que a bonificação foi disponibilizada em 2019. E agora, dois anos depois, eles não tem como disponibilizar de novo. E rapaz, assim, normalmente eu fico do lado do consumidor, né? Mas se o cara, ele colocou o endereço da casa dele ao invés do seu endereço da carteira eu fico tentando imaginar o atendente de repente falando lá com o cara não senhor, o endereço que o senhor vai colocar aí é da carteira não, mas já pus o endereço aqui, meu endereço, eu moro na rua tal, não sei o que mas senhor, o senhor tem que colocar o código da sua carteira mas que carteira é essa que eu uso aí? Tem várias, porque ele provavelmente não pode indicar nenhuma, né? Tem várias no mercado, eu não posso dizer... Então deve ter sido difícil. Talvez tenha havido aí uma má fé por parte da Empiricus, né? Talvez eles não tenham se disponibilizado a explicar pro cara exatamente como que funciona essa questão mas pessoal, eu vou dizer um negócio pra vocês não é tão incomum, não é tão incomum isso acontecer Eu sei por quê Eu tenho contato próximo com o pessoal da Zygar que é uma empresa justamente que você entra lá e faz algumas atividades e ganha dinheiro com isso Então você segue uma página do Facebook, curte um link, compartilha outro tal e ganha uma grana por conta disso Só que assim, muitas vezes acontece justamente isso A pessoa vai lá e... Endereço da carteira! A pessoa vai lá e digita o endereço dela E assim, não tem o que fazer O saldo fica lá preso Só que assim, daí o cara meteu o processo judicial Não sei, né? Não sei se essas informações que a Empiricus passou são verdadeiras Mas condiz com o estudo de caso Com alguns exemplos que a gente viu na Zygar O cara colocou o endereço da casa dele Mas, né? Tudo bem Acontece São coisas assim que acontecem E no fim das contas a gente não sabe quem é que tá certo Quem tá errado essa situação Mas que engraçado é E aí